E HE, tem um hit de HE que ele não tira dano, velho. Galo, ó, ó, o HE que eu vou tacar aqui, ó. Tá, tá, ó. Cara, tá ligeiro no meta, velho. Tô passando varanda. Porta do meio. Vai ser a varanda aqui, ó. Melô, melô, me enriquei! 7 e 2, cacete! E você vai melar também, você tá melado. Acabou isso aqui. Voltei pra cena profissional, meu irmão. Tô cego. Nossa! Tá pegando, tá pegando. Nossa, aonde? Aonde, Léo? Tá pegando nada, velho. Tá pegando pra cacete, porra. Beleza. Hum... Beleza. Ai, caralho! Olha, olha como ficou a W. Ficou espetada. Aí pra vocês também, tá? Caralho! Caralho! Olha aí! Olha aí! Source 2! Caralho! Gravou! Source 2! Atira nela, pessoal! Atira nela pra ver se ela voa. Nem fudendo! Olha aí! Caramba! God, hein? Ô, Neto! De puta, vocês não tem kit aí. Ih, não deu tempo! Não deu, não deu, não deu. Não deu tempo. É a China de novo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. O round da China aconteceu de novo. É brincadeira. Meu Deus! O round da China aconteceu de novo no mesmo bom. O round da China aconteceu de novo no mesmo bom. Fazer a play histórica, galera. Essa aqui vai pro... E aí vão falar que é cagada, mas eu avisei antes, ó. Vai pro TikTok? Vai pro TikTok? Ó. Fala, Lili, Lili. Nha. Tudo bem, né? Há que o CS2 mostra as pernas. E se tivesse skin de Curupira? Skin de sereia? Skin de mula sem cabelo? Skin de cadeira de rodas. Samuka, se liga! Quem é que é que é a dor? Aquele que comeu o teu cu! FALEN vai ser aquele tio que faz a piada do pavê, véi Mano, cê acredita que eu perguntei pro Zack do Cadu Ele não lembrou do Cadu, véi? Aquele que comeu teu c... Esse aqui vai tomar Não matou, não matou, filha Como não morreu, parecia que o Homem-Aranha tinha pegado ele Seandar os personagens voassem em vassouras Ah, ah, ah Meu Deus, eu nasci pra isso Caramba, eu nasci pro CS2 Eu não precisei apagar, porque os caras tão indo, tão indo Ih, chocado Faz seu nome, velho Vamp Pô, a gente nem plantou, é isso mesmo? Alguém foi com a C4 lá no meio? Caramba Não fui eu Foi o velho Vamp, certeza Pô, tão falando que fui eu, véi Porra, esse ano eu não vi não, velho Alguém jogou a C4 em mim, véi É aqui, ó Baranda Peguei um baranda Mais um baranda Mais um baranda, peguei os dois Que isso? O cara voou, cê viu? Total, eu vi Ah, tô com uns de life Mano, eu tô percebendo que eu tô zoado, velho Esses nada engraçado Peguei mais um Aí Mano, eu tô ficando zoado, não tô percebendo, velho É, tá o sucesso É baranda? Tá HL minha HL minha Delícia, cara Ó, ó, ó o bug Ó, vai ter cara aqui, ó Ó, ele morrendo aqui, ó Olha ele morrendo Olha ele morrendo aqui Meu Deus, tem muita noção, Lime Calma, Lime Que noção é essa? Meu Deus Que loucura, velho Nossa, ele passa o carro do taco Caralho, velho Tá baranda ainda Ficado na baranda Ô, pera, ô, pera, ô, pera, Lime Ô, pera, vai, vai, vai Vai, 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 vai Qualquer coisa pra nós é legal, velho. Eita, F velho Vak, velho. Olha a garrafinha como ficou no chão. Só ficou a garrafinha, velho. Sai da boquinha da garrafa aí, bichão. Vai lá. Só sair aqui, tá de boa. Vou nem abrir aqui. Foi bom. Não foi de propósito, eu tava bichando, grega. Ah, tranquilo, tranquilo. Que m****n. Porra, velho. Estava no meu carinho pra guardar essa arma, né, velho. Tem shift não, porra? Vai lá então, morre pra mim, fi. Não sou bobo? Olha lá, olha o tonto, velho. Olha o outro tonto indo, velho. Obrigado, amor, mas não tô com fome, não. Não quero comer, não quero almoçar hoje. Quero jogar. Não consegui. Ganhei, né? Meu Deus. Olha o tic. Olha o tic. Gente, nessa porra, moleque. P*** que pariu, meu irmão. Tá gostoso. Senta aí, senta aí. Joguei, 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 joguei. Vamos pirar, vamos pirar. Vamos. Tem dois rio, tá? É, tem dois. Abangou. Bebe. Ih, me deu show aí. Ué, ué. Coliminha me matou na seira. Nossa. Se ele queria pegar o game, pegou, né? E a lastra, velho. Ele queria, ele queria, ele queria. Esse quarto tá com mais aqui, ele, mano. E aí, eu vou lançar. Uma noite boa pra cantar. Esquecer tudo e dançar. É só fazer ruim vai passar. Então parar de chorar. O amanhecer vai chegar. Com a nova chance pra você. Mas tem que saber pegar. Não se deixar se esconder. Vamos até as três. Eu e você, você quer que eu sei. E aí, eu e você. E aí, eu e você.